A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. . . . . . . Pô, tá vendo? Até a estrada lá tem um negocinho pro sapo não morrer lá em cima da estrada, tá bom? . 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 Ele falava que ele sabia que o tio tinha cidadania, né? Sim, eu também, eu também. Ele falou pra você também? Não, mas eu já tava. Ele tava bem. O tio tava numa situação ruim, né? Ele tava casado, né? Ficou em casa um pouco, lá em Guarulhos. Ficou em casa. 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 Música 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 Música